Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, acabei de postar um vídeo pra vocês falando que a Brigitte foi anunciada. E a gente já está aqui no PTR, no servidor de testes, pra testar todas as habilidades dela, tá? Então vamos lá. No primeiro vídeo eu comentei o que eram as habilidades, mas falando é até difícil de entender, mas vamos dar uma olhada agora na ação. Bom, primeiro, a arma dela é o Mangual, então ela joga essa bola e vai dar dano um pouco mais longe. Então tem uma distância até razoável, ó. A gente pode ficar até bem longe do bot que está pegando dano, ó. Vamos ver qual que é a distância máxima. Eu estou mais ou menos uns 7 metros do bot, 6 metros. É uns 5 metros e meio, 6 metros pra poder pegar, ó, no bot o ataque primário dela. Beleza? Bom, esse aqui é o botão esquerdo do mouse. O botão direito do mouse é que nem um Heihardt. Ela usa um escudo, tá vendo? Ela tem um escudo, não é muito grande, mas é um bom escudo. E você usando esse escudo, você tem uma nova habilidade que você pode dar um dash pra frente. E esse dash vai dar um stun. Pelo que eu percebi, é de 1 segundo, 1 segundo e meio no bot, tá? Então ela tem a primeira habilidade. Tem também o shield. O shield dura 600 de dano. Ele segura 600 de dano. E você tem essa habilidade aqui que demora 5 segundos de cooldown pra poder voltar. Tirando isso, ela também tem aquela habilidade que ela joga o Mangual. Ela não puxa nem empurra ninguém. Ela só joga, ó. Na verdade, eu acho que ela empurra o personagem. Deixa eu usar de novo. Deixa eu dar o dash mais rápido. Deixa eu pegar um bot aqui e tentar empurrar ele. Calma aí. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, dá um empurrão pra trás, tá? Então, além de você dar um dano, você consegue empurrar ele pra trás. E, claro, você consegue pegar o cara que tá escapando. E, tirando isso, ela também tem essa habilidade que ela cura, ó. Joguei a cura. Como o bot, ele tinha sofrido muito dano, acabou que eu só recuperei a vida dele. Mas eu vou pegar esse bot aqui que vai vir com vida full e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Eu vou usar a armadura nele. E, ao invés de cura, ele recebeu um pouco mais de armadura. Então, se o teu aliado tá sem vida, essa habilidade vai curar. Se ele tiver com a vida full, essa habilidade vai dar armadura, tá? Essas aqui são as habilidades dela. Eu achei bem interessante essa nova mecânica. Eu gostei dessa mecânica do escudo. E eles colocaram um dash pra dar um stun. Opa, errei o stun. Calma aí, eu vou fazer de novo. Esse stun vai ser muito bom porque... Se tem um time batendo de frente contigo, você vai pra cima dele, dá o stun. E solta o combo. Solta o combo todo. O dano dela parece ser razoável, não parece ser tão alto. Deixa eu ver quanto que ela dá de dano. Ela deve dar uns 40 de dano? 30, 40 de dano? Não deve ser mais que isso. Vai sair depois no Overwatch Week todas as informações, tá? De dano, quanto que dá de dano o... Quanto que dá de cura ou armadura. Quanto que dá de dano o stun. Quanto tempo fica stunado. Então, sempre... Quando saem essas informações, eu trago pra vocês, tá? Esse vídeo aqui foi basicamente pra mostrar as habilidades em ação. Já que no primeiro vídeo eu só falei delas e não tinha mostrado, tá? No próximo vídeo a gente vai mostrar uma gameplay completa do herói. Vou mostrar uma gameplay completa. E depois fazer vídeo de história. Fazer tudo que tiver pra fazer. Mostrar o que que ela estuna, o que que ela não estuna. Como, por exemplo, talvez ela não estune uma oriça. Então a gente vai trazendo as informações pra vocês. Ah, eu tava esquecendo da Ultimate. WTF? Calma aí, tá faltando a Ultimate, galera. Pera aí, eu tava quase esquecendo. Ah, vamos ver aqui o que que é o Ultimate dela. O que que ela faz, eu não lembro. Ultimate, Ultimate, tá. Reagrupar. Move-se mais rápido e concede armadura aos aliados próximos, tá? Vamos ver esses aliados aqui. Deixa eles nascer. Eu tava esquecendo o Ultimate, cara. Eu sou maluco. Ó, ganhou armadura e se move mais rápido. Mas não é tão mais rápido assim. Ela ataca mais rápido também. Eu acho que ela ataca mais rápido, hein? O Ultimate dura quanto tempo? Eu não consegui ver. Mas pelo que pareceu, foi um pouco de... É, mais ou menos uns 10, 12 segundos. Acho que foi isso. Bom, esse aqui então é o Ultimate. Vamos pra gameplay com ela agora no próximo vídeo. E a gente testa ela em ação no jogo, beleza? Se você for novo aqui no canal, não é esquecido de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui! Obrigado.